Show aqui para mais uma operação de salvamento Nasceu esse pé de chuchu lá em casa, eu estou com dó de jogar fora E vou plantar ali no mato Eu já plantei uma ali, não deu certo, o pessoal roçou Eu vou plantar aqui no mato Eu já plantei chuchu aqui uma vez, não deu certo Não deu certo, mas eu vou plantar ali Estou aqui pessoal Está até meio escuro aqui já O mato cresceu Eu vou plantar aqui Poderia simplesmente jogar, jogar o pé de chuchu fora Mas a gente que gosta de planta E gosta de dar uma chance Eu plantei uma vez aqui, daí não deu certo, não pegou Agora eu vou plantar de novo Para ver se eu levo mais sorte Tem uma cerca aqui Vou plantar próximo da cerca Trouxe 5 litros d'água Mas choveu, choveu bem semana passada Até hoje cedo deu uma garoa Mas a terra aqui é seca A terra aqui é seca E dura E arenosa E eu Para não arriscar, resolvi trazer um Trazer um pote d'água 5 litros d'água Aí aumenta a chance De pegamento Eu moro para lá O mato aqui já cresceu E cresceu bastante A última vez que eu vim Estava fácil de chegar aqui Mais Agora já não Já não está tão fácil Vou plantar aqui Que tem um barranquinho aqui Segura tipo de uma água Aqui Daí já fica Quando chover Já fica um lugar mais molhado Para a raiz dele se desenvolver Chuchu parece uma coisa simples De plantar Mas não é não Ele até tem um pegamento fácil Mas para ele se desenvolver É complicado Sabiá cantando aí É o tempo da sabiá Tem um conjunto de prédios logo ali Aí Só parece a parede do estacionamento Deixa eu tentar filmar para vocês ali Dali eu acho que dá para Para ver o prédio Olha lá o prédio Não está muito fácil de ver Mas É um lugar que aqui pessoal Tem bastante galho E eu sempre de chinelo Bastante strep Passinho para machucar o dedo Não vai aparecer mesmo não Mas o prédio está aí Ali é um prédio Se consigo filmar a janela Para vocês verem Eu acho que vai dar quase Para vocês verem Uma janela Olha lá Janela Agora deu para perceber A gente olhando assim Parece uma terra bem estercada Mas Não é não É uma terra extremamente pobre A própria mata Que fornece o seu alimento Vai caindo as folhas Vai caindo galhos Vai apodrecendo E aí Forma Matéria podre Que sustenta a mata Né Esses lugares Principalmente para agricultura Solo muito fraco Falando para vocês Que a terra é seca A terra absorveu Cinco litros d'água A mesma coisa que nada Mas Vai ter uma reserva hídrica Que é na sombra também Um pouco na sombra Né Vai Não vai ressecar tão rápido E já está escurecendo Está escurecendo Já dá vontade de entrar Para o meio do mato aí São Paulo O tempo está doido Sábado estava meio calor Bormaço Ontem estava frio Domingo E hoje Hoje bateu uns 20 graus Aqui Para a gente Aqui 20 graus Já está bem Bem friozinho Ontem à tarde mesmo Estava um vento insuportável Insuportável vento Frio gelado Hoje já deu uma chuviscada Eu vi se eu acho Uns pés de manjugome Aqui bastante Maria gorda Maria gorda Berdoegão Se eu acho algum pé Que levar para plantar lá na horta É uma outra punk né Eu vi um pé ali onde estava vindo Deixa eu ir para lá Ah mas arranca Joga fora Estava tão bonito Coitado lá Que Eu fiquei com dó E para deixar na minha horta E para deixar na minha horta lá não dá Forma muita rama Vai me dar é trabalho Eu sei que vai me dar muito trabalho e pouco chuchu Minha terra lá não é muito boa Então eu sei que vai se eu deixar ele lá Ele vai crescer Vai dar rama E vai me dar é trabalho depois Que não tem mais lugar para ficar jogando as coisas Então É evitar de criar muita matéria orgânica Porque depois não tem onde jogar E agora eu não acho mais onde está o danado O manjugome E eu não posso enrolar muito Porque o outro cachorro ficou na rua lá o danado Em vez de vir comigo ele subiu Olha ele aqui Olha ele aqui Está bem na minha frente aqui Vou levar e plantar um pelado Se ele aumenta lá Já plantei não deu certo Mas vamos lá Quer saber de uma pessoal Vou deixar ela aí mesmo Eu tentei arrancar ela aqui Ele está fundo E se eu arrancar ele Provavelmente ele não vai pegar Está dando flor já Deixa aí Mas aqui tinha muitos pés aqui Hoje eu só achei esse Aqui era um lugar que eu vinha muito antes Mas depois quando fizeram a creche aí Cortaram tudo as árvores aqui Era eucalipto né Mas formava uma mata bonita aqui Depois cortaram tudo Ficou só algumas árvores aí E no fim Há um tempo também a turma do tráfico dominava aqui E a gente tem que ficar esperto Para não ficar mal falado Porque Esse pessoal aí geralmente não mexe com a gente não Eles já conhecem a gente Eles não mexem com a gente não Mas O pessoal vê você entrando para cá E já começa a achar que você está fazendo parte do esquema Para vocês verem como que no mato é tudo escuro Tudo escuro Olha aí para dentro Agora para cá está claro Para onde não tem árvore Mas quando você vira o celular para cá Aí é tudo escuro É isso aí galera É show de bola É isso aí 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 É isso aí